Acerca do que dispõe a Lei Complementar Estadual 1294-Avos, Estatuto do Ministério Público de Pernambuco, é correto afirmar que são princípios institucionais do Ministério Público, Autonomia Funcional, Administrativa e Financeira. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 1º. Parágrafo único. São princípios institucionais do Ministério Público, a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.